Fala Imperadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Imperador. Gente, desenvolvi a melhor estratégia para jogar no Mines, em qualquer Mines. Mas a estratégia eu desenvolvi especificamente aqui na plataforma da BetWin, tá pessoal? Uma estratégia muito boa, altamente lucrativa, certo? Você vai aplicar apenas 1% da sua banca para pegar a lucratividade, certo? E detalhe pessoal, essa estratégia eu aconselho vocês a utilizarem no máximo duas vezes, certo? Duas vezes. No decorrer do vídeo eu vou explicar como ela funciona, certo? E pode ser aplicada aí em outros Mines de outras plataformas. Mas o porquê gente, que eu friso em vocês estarem utilizando aqui no Mines da BetWin? Porque especificamente no Mines da BetWin, existe um multiplicador que ele é 2.50. E é aí o segredo que está no Mines aqui do BetWin, tá? Então sem mais delongas, fica comigo aí que depois da vinheta eu te conto. Ok pessoal, estamos aqui dentro do Mines, certo? Vamos aplicar aqui a estratégia, tá? Estamos aqui no Mines. A estratégia gente, consiste no seguinte. Vou selecionar aqui, é... Cadê? Aqui. 15 minas, certo? E a estratégia consiste no seguinte. Pegar esse multiplicador aqui, ó. 2.5, que é o primeiro, tá? E eu vou aplicar só 1% da minha banca, beleza? Minha banca está alta, 1% vai dar 7, alguma coisa. Mas eu vou colocar aqui só 7. Bora ver? Se eu não pegar, eu vou fazer martinguele, tá? Bora ver. Aqui é para pegar... Começar aqui pela esquerda. Boa, pegamos. Já pegamos. Já pegamos. Olha lá, 17.50. Tá? A estratégia é essa, pessoal. Vai pegar... Essa primeira... Essa primeira indicação aqui, tá? Vamos tentar novamente. Eu vou escolher aqui em cima, pessoal. No topo. Do lado esquerdo também. Ó, boa. Aí, ó. Pancada, pancada. Estratégia top, pessoal. Muito boa. Muito, muito boa mesmo. Mais 17.50. Ó, duas entradinhas aí. Faturamos alto. Certo? Agora, o que eu digo para vocês, pessoal? É o seguinte. Esse tipo de estratégia, a gente só pode aplicar ela aí, no máximo duas vezes, como eu fiz. Pode-se aplicar até o martinguele 2, que é duas dobras, certo? Nós estamos entrando aqui com um real, desculpa, 1% da nossa banca, certo? Então, até dois martinguele 2, que é aceitável. E o ideal, gente, é só fazer duas vezes ao dia, certo? Não necessariamente nesses dois locais que eu fiz. Vocês podem intercalar. Mas eu selecionei esses dois cantos aqui da esquerda, porque eu vi que pagou embaixo, então, podia pagar em cima também. Certo? Estratégia muito boa, muito conservadora, certo? E o ponto-chave, gente, é porque sempre a primeira aqui, quando você escolhe 15 minas, o primeiro aqui, a primeira moedinha que paga, já paga 2.50. Então, já é um multiplicador muito, muito bom mesmo, certo? Então, estratégia muito boa no Minds. Pô, a galera mandando mensagem. Estratégia muito boa aqui no Minds. Recomendo demais, lembrando, e recomendo o Minds da Betwin, tá? Porque só o da Betwin tem esse multiplicador do início aqui de 2.50. Ok, pessoal? Valeu!